Música Clientes de alimento da empresa para isso, estão fazendo força, não é o governo de subsídio, mas obriga o cliente de ser atuado, só o nosso produto, se recebeu. Música Perisos devem ter subsídio para o governo da empresa importadora de fundos, o FOLIN barato dolar sanora singida, da comunidade e teritorio laran tomat, mas bema empresa obriga loza retalho sira, o município, atososamos, o supermiho marca mi sejati. A companhia Perisos, não é o que tem tendo para o subsídio. Depois, a companhia de Kikuan Sira Timorwan, o que é obrigatório, tem que colar supermi mi sejati. Se não tem que ser, o que é que é o programa de fundos, eles gostam do mundo, Na realidade, o supermiro é a gente, o que é que é o barbára que ele é a sosa, A fraceta é a mãe de Sira. O Fala tem notas de forma, de 200€, o que é que tem que ter 200€, Então, o selo notas, se for em nota supermi, tem que colar o dono de 2002. Agora, no dono de 2002, o modelo é 105$, Agora, o senhor diz que oesso tem que comprar o FOLIN barato, Então, o exato, o FOLIN barato, agora a supermiro, Normalmente, é o governo para mim. Nós não somos mais assim como a força a nossa Firma, onde ela é o seu trabalho. Nós precisamos, para que nós possamos poder, nós possamos poderes. Mas nós precisamos, para que os sucissois podamos. Ações de um apérito foi, não foi uma coisa. Que Deus criativa ou um perigosa. Eu acabei criativa, é bom isso. Corinto, não é como a gente conseguir um sistema, isso é o meu trabalho. Depois, nós precisamos de um membro de uma coisa ae. Isso é isso! Eu sou uma pessoa individual, eu sou uma companhia. Se a companhia não precisa, tem que morrer. Sim, eu sou uma companhia morrer. Eu sou uma companhia morrer. Eu sou uma companhia morrer.